Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Mas eu não sei... E esse aí é obrigado a chamar esse pequeno rap. Mas eu não sei, mano, o Corinthians não tem um bom relacionamento com você. Vocês já colaram o Corinthians. Ah, tem, mano. Os caras não tem nada contra mim, não. Mano, vou ser bem sincero, o Corinthians, eu acho que o que acontece lá é assim. Os caras... Mas é o Corinthians. É, não, mas eu não acho que é só isso. Tipo, eu ao mesmo tempo que eu acho que os caras não devem contratar um cara que faz vista grossa pra tudo, tipo, eu acho que não tem como também os caras contratar um cara que vai ficar falando mal das coisas. E eu sou um cara que eu falo mal das coisas. Você é vencedor. É tipo, pra instituição Corinthians, não é legal, pô, você tem um jogador lá, você tem que proteger seu jogador, mas você tem que proteger seus atletas, seus funcionários lá. E tipo, você tem um cara dentro do clube que vai ficar falando, Ah, esse Gabriel é uma pereba e tal, que é uma coisa que eu já fiz e faço. Apesar de não ter nada contra a pessoa do cara, né, mas tipo, já fiquei muito puto com o Gabriel e gosto de externalizar isso. Então, eu entendo, né, tipo, os caras não vão querer um cara lá que fique falando esses bagulho, porque é uma questão de ética de... Entendi, entendi. Mas aqui também é um Rigão corneta pra caralho, os jogadores e... Não, não, o Rigão corneta os caras e depois eles vêm aqui trocar ideia, mano. Tá vendo? Esse é o... Os caras aí não tem posição, os caras também, vou falar qualquer coisa. Os caras peidam pra mim, Luquense. É, mas tem uma rapaziada que é da hora, mano. O Gabigol é um cara que daria pra você fazer um vídeo desse aí. Ele é muito desenrolado, pô. O Gabigol é muito brabo, mano. Então, a gente sabe falar, eu vi o pó de pá dele. Ele é o cara, pô, conversa na moral, assim. Mas tem uns caras que é muito... O Douglas, mano. Você devia ter conhecido o Douglas. Pô, eu queria ter vindo, mano. Mano, o Douglas foi maravilhoso, mano. Mano, no dia que você quiser, você falou assim, mano, eu quero conhecer esse cara. Cola lá. O do Shake também foi legal. Ele falou que o Flamengo ia amassar o Palmeiras. Que o Shake tomou de cerveja, não tá escrito, tá? É, é por isso que ele falou isso. Pode ver como ele terminou o pó de pá. Ele terminou assim, ó. E vou falar aí. Enchado. Você viu que o Netshoes mandou uma camisa escrita sem mundial pro cara que comprou? Ô, mano, eu vi isso aí. Achei maravilhoso. Como é que é? O cara comprou a camiseta do Palmeiras. Os caras foram e estampou no rodapé da camisa, assim. Sem mundial. É, tipo, o cara comprou de presente pra algum familiar dele. Ou comprou pra ele, meu irmão. É, põe o nome, né? Você escolhe o nome que você quer na camisa. O cara mandou escrito, ele imprimiu na camisa. Sem mundial, mano. Mas você achava que o Flamengo ia amassar? Não. Sério? Ah, mano. Esse Flamengo do Renato era meio esquisito, né? Eu não botava fé, não. E o Borges ficou triste. E perdeu mil reais pra mim. O Bob ficou triste, mano. É verdade, né? Que esse moleque fumou de cigarro, mano. Não, mas foi lamentável. E ao menos ele é campeão mundial, viu, mano? Eu apostei com o Igão que vai ganhar mundial. Pode apostar. Pode apostar o mundial também que você vai ganhar mais mil aí. Eu apostei mil reais com esse porco. Você acha que vai? Então, eu acho que esse cara da Hatchus, ele fez isso porque é a última chance dele, tá ligado? Foda-se que ele vai perder o emprego. Vai acabar a melhor piada, né, mano? Porque o Rafael Veiga vai entortar o Kantê, mano. Ah, isso não vai acontecer, não. Corinthiano falando isso, hein? Mas é porque eu também acho, mano. Isso não vai acontecer, não. Pode sair um gol dos caras, vai entortar o Kantê. Mano, da moral, pode entortar qualquer jogador, mas o Kantê é entortável. O Kantê, ele fica assim. Fio, o que ele sabe fazer, ele marca. Você sabe que a gente apostou, né? Ele quis apostar, ele quis apostar. Ele quis apostar, mas você apostou. Vamos apostar. Falei, tá bom, vamos apostar. Só que eu não vou apostar a favor dos caras nem fodendo. Não, eu tô apostando a favor do Palmeiras. Você tá sabendo, já. Mil reais. Mil reais, mas aí eu vou me fuder, né? Mano, joga pra 15 mil essa aposta aí. Ô, Luquinha. Caralho. O Palmeiras só não vai ganhar porque vai ser em 2022. E o que que tem? É. Que se fosse em 2021, ganharia. Por quê? Ah, porque é 12 ao contrário? 12 ao contrário. É. Nossa, ele tá vindo com esse papo. E mó fita isso aí, né? Porque, tipo, é o Chelsea, é... Dez anos depois. Mano, é isso que eu tô querendo te dizer. Você entendeu? Sempre o gordão vem com essa teoria aí. Ah, mano, a gente teoriza, né? Tipo, eu não acredito em nada, mas quando é futebol, eu acredito em magia. Desviro chinelo, estendo camisa. Em astro, em reiki, teta healing, constelação. Reiki é quando o cara faz assim, ó. E cura toda a sua depressão. Caralho. Você acredita nisso? Hã? O que você diz? Você... O que você diz? O Rekton Raul? O Rekton Raul. Você acredita? Eu... Se for... Se for... O assunto for futebol, eu acredito em tudo, mano. Até no Rekton Raul? O resto eu acredito em nada. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. Pro YouTube entender que o canal ainda tá... Tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É, nós tamo junto. Um beijo.